Então buenas meu Rio Grande do Sul O programa de campo e alma neste fim de semana maravilhoso Chegando aí na tua casa devagarito Dizendo pra ti que um programa como este jamais vai morrer Porque ele está muito bem palanqueado com a cultura do Rio Grande do Sul Sempre quando eu abro aqui o programa eu te peço Peão, pede pra prenda Prenda, peça pro peão Vai lá, prepara um mate com muita calma Porque eu estou chegando no teu rancho com o programa de campo e alma De mate pronto eu falei que te esperava Che que coisa bagual O programa de campo e alma está chegando devagarito no teu rancho Eu sempre penso onde é que o meu telespectador está assistindo o programa de campo e alma Che não importa Seja na tua casa, no galpão, no teu rancho, no apartamento No teu carro através de um celular ou dentro do teu caminhão Não importa Você está com o melhor programa da cultura gaúcha O programa de campo e alma é o programa que tem a cara do Rio Grande E hoje ele traz como atração Daqui a pouquinho o quadro mateando Com o nosso missionário gaúcho Gesiel Dias Contando um pouquinho das escrituras sagradas No nosso vocabulário gaúcho É muito especial Fique que daqui a pouco você vai entender um pouquinho mais O que eu estou falando Deste grande missionário que fala de Deus Do coração do nosso jeito gaúcho de ser Também Temos que retratar aqui Estamos num Galpão Quase que um galpão sagrado Porque leva o nome de um grande ícone Da nossa música brasileira Aqui se chama Galpão José Mendes O programa de campo e alma hoje está aqui Para gravar este programa Que é alusivo ao aniversário de vida de José Mendes Dia 20 de abril último Ele faria 84 anos Deixa um legado A todos os músicos A todos os seus fãs Aos nossos telespectadores Enfim Sobre como nós contamos No tempo dele A nossa história A nossa música Nossa música campeira A nossa música romântica E ele soube muito bem fazer isso Não só como um grande artista Mas também Como uma pessoa Inigualável Quem conheceu ele Sabe contar histórias Sobre José Mendes E hoje O programa de campo e alma Traz Para vocês Alguém que Conviveu Que apertou a mão Que olhou Olho no olho E teve a oportunidade De estar junto Com este Que é o ícone Homenageado Aqui do programa de campo e alma Diretamente da cidade Machadinho Aonde ele nasceu Estamos aqui Num complexo De empresas Do Termas Machadinho Vai falar Para nós Um pouco De todo este Empreendimento Aqui daqui a Poquito Juarez Tavares Juntamente Com a sua equipe Para que você Entenda Por que Machadinho Hoje É uma das cidades Mais visitadas Do Brasil Eu vou dar O meu bom dia Ao nosso Anfitrião E o meu Ode casa E dizer que Mais uma vez Seja bem-vindo Com muita honra Muito orgulho Edson Dutra Dos Serranos Aqui No programa De campo e alma Bom dia Mestre Muito bom dia Meu colega Meu amigo Fábio Uma alegria Muito grande Te reencontrar Aqui Em plenas Atividades Artísticas Oportunizando Com o teu Grande programa De campo e alma Que tantos artistas Aqui mostrem O seu trabalho E reafirmando Pátria Reafirmando Valores Culturais Valores Cívicos Porque quem Calça Uma bota Quem põe Um lenço No pescoço Uma bombacha E ostenta Isso com garbo Está reafirmando O amor Pelo Estado E pelo país País livre Que nós queremos Sempre que seja Para suas manifestações Culturais Para suas manifestações Em prol De uma vida Digna É isso que nós esperamos De todo tradicionalista E assim que Nos forjamos Desde que nos Conhecemos por gente Com as orientações De paz E a voz Linda Eu sempre digo Quando o doutor Edson Vem ao programa De campo e alma Ele Ele traz mensagens Caiu aqui Isso aqui é um nó de pinho Para quem não sabe Daqui a pouquinho Nós vamos juntar A produção Se encarrega disso Não tem problema Isso aqui é um programa gaúcho Chão batido Galpão Dizíamos que galpão Doutor Edson Que não for Que não tiver um pouco De fumaça E quando chove Uma goteirinha Não é galpão De verdade E nós aqui na retaguarda Do nosso pavilhão Tricolor Também vamos dar Bom dia A Juarez Tavares Sei que Junto com a sua equipe Ele vai contar um pouquinho Para nós aqui Do que é este Complexo de empresas No Machadinho Termas Seja bem vindo Ao programa de campo e alma Meu amigo Juarez Bom dia Fábio Bom dia A todos os telespectadores Do programa Para nós é uma honra E gratidão Receberam o seu programa A gente acompanha Há muito tempo O seu trabalho E como mesmo O doutor Edson falou Engrandece Toda a tradição gaúcha E toda a história Desse povo Termas Machadinho Complexo de águas termais De gastronomia De lazer De entretenimento E também De muita cultura Esse é o nosso projeto Então o grupo Machadinho Hotelaria e Turismo S.A. Composto então Pelo nosso resort O Machadinho Termas Resort O nosso parque Termas Machadinho Aqui com as piscinas De água termal E todo o complexo turístico Aqui Que está aqui Dentro do complexo Também O nosso projeto De multipropriedade O novo empreendimento Do grupo E nós aqui Falamos que aqui As pessoas encontram Experiências únicas Esse é o nosso Grande projeto Como empresa Como administrador Que as pessoas Vêm aqui para Machadinho E encontrem Momentos únicos Na sua vida Igual a este momento Um momento único Que vem aqui Homenagear Esse grande artista Esse ícone Como você falou Da tradição gaúcha Considerado um dos imortais Da música gaúcha Que nasceu aqui Nessa terra Então nada mais justo De muito coração Aberto Fazer essa homenagem E ter a honra De receber aqui Nosso Galpão José Mendes Onde vai ser a sede Então do CTG Galpão José Mendes Que vai ser inaugurado Agora Todos esses artistas Em nome do Dr. Edson Que estiveram aqui Nosso muito obrigado E também a toda Nossa equipe Que trabalha com muito carinho Para realizar Todo esse trabalho Não por nada Juarez Tavares O CEO Juntamente com a sua equipe Faz esse lindo trabalho Aqui E eu convido você A visitar esse complexo Muitas vezes A gente Quer criar oportunidades E fica pensando Para onde vai Numas férias Ou conhecer lugares diferentes Ou lugares que nos tragam Alegria Prazer E alguns diferenciais E aqui No Termas Machadinho Você encontra tudo isso Venha visitar Machadinho Conheça Eu tive a oportunidade Recebendo esse convite aqui E de manhã cedo aqui Agora olhando Pessoal na piscina Nós estamos aqui Num 6 graus E aquela fumaça levantando Aquilo é água quente natural É mais ou menos isso Juarez? É isso aí Nós temos aqui Presente da natureza Da mãe natureza Água termal A 45 graus e meio Da fonte Duas fontes De água termal E a nossa água Conforme as pesquisas Estão se encaminhando Ela vai ser considerada Uma das melhores do mundo Comparadas As termas da França Da Europa Então vem grandes novidades Aí Que vai projetar Machadinho Hoje Internacionalmente Também Para suas águas E seus atrativos Gente Não importa Se é um município Pitoresco Acolhedor Ele é gigante Porque se compara Ao mundo E se comparando Se é o mundo Nós estamos falando Aqui de Machadinho Parabéns A toda a população De Machadinho Parabéns Juarez Pela representatividade Aqui deste complexo Tchê Mas o programa Ele é musical Cultural Como o doutor Edson Já sabe Vamos puxar uma marca O que o senhor quer O senhor fica à vontade Nós estamos aqui Hoje aqui com o Grácio Pessoa Com o Grilo Grandes nomes Também da nossa música Aqui De nosso muito obrigado Vão aqui Ladear Doutor Edson E eu peço que Juarez Tu acompanhe Fique conosco No programa Que volta e meia Nós vamos perguntar Alguma coisa Sobre aqui o Termas Machadinho Que é muito importante Para o nosso telespectador Entender o que está acontecendo Aqui nessa semana Fábio Só me permita Que eu agradeça A hospitalidade aqui Do Juarez Que não é de hoje Que sempre recebe A todos os visitantes Os turistas E os artistas De um modo Muito especial A visão dele Na administração Aqui do Planeta Machadinho É realmente É digna Do maior respeito A maior consideração Do maior elogio Porque ele vê Na cultura Uma atração Especial A par de tudo Que já tem aqui Em termos materiais E aí ele complementa Com a cultura E não é qualquer cultura É a cultura Do nosso Rio Grande Perfeito Então oportuniza Que diversos artistas Vêm aqui Mostrem o seu trabalho E se unam A esse projeto Vitorioso Trazendo e atraindo Pra cá Tantas pessoas Do Brasil Exemplos A serem seguidos Parabéns Juarez Verdade Tchê Com uma propaganda Dessa Eu venho Me diga quanto custa Que eu vou ter aqui É verdade mesmo Vamos embora então Como a festa É em homenagem A José Mendes Nada mais oportuno Do que cantarmos Aí com o Graça Pessoa E também com o Grilo Mensagem de saudade Até o nome Adequado A esse momento E eu vou mateando Bem devagarinho Tchê que marca lindo É uma saudade que vai Outra saudade que vem É uma saudade que vai Outra saudade que vem Saudade que vai e volta Me leva, quero ir também Meu coração Meu coração tá sofrendo Viver assim não convém Conheci muitas mulheres Nos lugares que passei Muitos amores perdidos Por esse mundo deixei Ando à procura de alguém Que sonho de encontrar Somente assim Somente assim a tristeza Não vem comigo morar É uma saudade que vai Outra saudade que vem É uma saudade que vai Outra saudade que vem É uma saudade que vai Outra saudade que vem Minha saudade que vem Minha saudosa milonga Mensageira do amor Vai levar esta mensagem Além desse poeta e trovador Que anda por esse mundo Vivendo de ilusão Só tristeza e amargura Moram em meu coração Ando à procura de alguém Que sonho de encontrar Somente assim a tristeza Não vem comigo morar É uma saudade que vai Outra saudade que vem É uma saudade que vai Outra saudade que vem Viva José Mendes! Viva! Que coisa mais linda, Tchê! É nada mais justo do que nós abrirmos aqui as porteiras musicais ao nosso homenageado. Não resta dúvida e lindamente é executado por Dr. Edson Obrigado! Juntamente com os colegas músicos aqui É... Altura! Ao que late que foi José Mendes! Não resta dúvida! Obrigado! Deixa eu lhe perguntar uma coisa Dr. Edson O senhor é um homem que ultrapassou tempos e graças a Deus que isso foi assim dessa forma para poder hoje estar aqui contando para nós Quando eu falei no começo do programa sobre ter vivido um momento com José Mendes eu sei que não foram muitos porque as idades eram diferentes eu sou muito jovem na época mas o senhor tem uma história muito bonita que José Mendes na verdade estendeu oportunizou um momento na carreira de Edson Dutra ali no início conta um pouquinho para nós para que tenha esse registro esse relato importante e a gente sabe o quão importante ele foi na vida de muita gente inclusive do Dr. Edson que hoje é para nós um ícone também da música gaúcha Obrigado Fábio ocorria o ano de 68 eu já tinha dito isso ao Juarez primeira vez que estive aqui ele achou muito interessante realmente foi nós tínhamos lançado nosso primeiro compacto duplo com o apoio de Oneide Bertucci que fizeram uma carta de recomendação à gravadora de São Paulo a gravadora Copacabana onde os irmãos Bertucci gravavam e nós demos um peitaço fomos lá com essa carta do Oneide Bertucci e com quatro músicas ensaiadas Frutoso Araújo e eu a dupla Os Serranos fomos a São Paulo conseguimos a façanha que na época gravar um disco era realmente uma façanha conseguimos essa façanha também em mercê do apoio que nos deram Oneide Bertucci avalizando a dupla gravamos o disco e depois precisava todo um trabalho de divulgação qual era o canal mais sonhado de todo artista é que o seu disco rodasse na rádio Farropilha que tinha uma audiência extraordinária e aí nós fomos José Mendes tinha um programa de uma hora ou duas horas aos domingos e ele já era o José Mendes do Para Pedro do Não Aperta Parício essas músicas que fizeram grande sucesso na época então ele tinha de rodar obviamente atendendo aos fãs e amigos aos ouvintes as músicas dele mas o José Mendes nos recebeu ao adentrar a Rádio Farropilha lá no Morro Santa Tereza em Porto Alegre que tu conheces muito bem e aqueles dois meninos eu tinha 16 para 17 anos Frutoso Araújo um pouquinho mais com o compacto na mão o procuramos na saída da veraneio a fatídica veraneio que mais tarde ocorreu um acidente com ele e ele pilchado ele iria pilchado para o programa com o mesmo chapéuzinho de serrano aquele e nos recebeu ao sair da caminhonete e nós o procuramos e dissemos olha gostaria que eu rodasse uma música dos serranos mas quem são os serranos olhou ali a foto dos dois gaiteiros dois meninos qual é a música que vocês querem que eu rode aí nós apontamos a música e ele disse o dia que a música ia ser rodada e nós acompanhamos pela rádio e realmente rodou e falou de uma dupla de Bom Jesus dupla ou serrano dupla de acordeonista aos serranos isso aí se eu já era fã daquele artista consagrado à época passamos mais ainda a admirá-lo e quando ocorreu o acidente nós vínhamos de um evento que havíamos tocado em Pelotas estávamos voltando nós tínhamos um veraneio também na época já e foi como se praticamente tivesse perdido um ente da família quando ouvimos pela rádio Guaíba a notícia o trágico acidente em que ele perder a vida de forma que foi tão somente essa oportunidade em que eu me encontrei com José Mendes e guardo com uma memória assim muito especial e sobretudo no coração mais do que na retina no coração ele era um extraordinário artista mas também um extraordinário ser humano simples e solidário com os colegas um relato que merece as palmas porque trazer nós podemos ter a oportunidade de ouvir doutor Edson Dutra ele me contou mais cedo ali entre fotos e testemunhos e tal e nós conversando ele me contou essa história mais cedo e que me emocionou e cada um que passou por aqui Joresto foi muito feliz na escolha dos convidados cada um que passou por aqui para gravar este programa de Campo e Alma porque Machadinho vai ficar em vogue no mínimo um mês e alguns dias na televisão em rede nacional em rede estadual e isso tu foi feliz porque todo mundo tem uma passagem e eu vou fazer uma pergunta mas antes eu vou fazer uma outra pergunta depois doutor que também será importante se eu não responder que também contextualiza com essa história podemos botar mais uma marca claro do José Mendes também sim bora José Mendes andou a cavalo aqui por essas coxilhas de Machadinho de Vacaria de Esmeralda e ele conta uma história de um cavalo que infelizmente teve uma rodada muito feia e que acabou perdendo o cavalo mas a música ficou aí para contar a história do Picasso velho quem não tem um recuerdo dessa marca um dia eu saia campear sozinho no meu Picasso velho de estimação saiu relixando como adivinhado que não voltava mais para seu galpão o meu Picasso velho era um cavalo que foi bem ensinado e muito mansinho quando eu tinha preguiça de buscar o galo o meu Picasso velho volteava sozinho quando eu tinha preguiça de buscar o galo o meu Picasso velho volteava sozinho saia galopito pela estrada fora e o meu Picasso velho ia remoendo o freio saia com o destino de ir na invernada só para ver o gado e dar sal no rodeio depois que eu dei o sal eu vi um boi brasileiro e sempre um boi brasileiro bem valente é apartei ele do gado e desatei meu laço e arrojei o meu Picasso só para ver o tropel apartei ele do gado e desatei o laço e arrojei o meu Picasso só para ver o tropel me avalia o toque dessa gaita que coisa baguá e foi nessa rodada que meu pingo amigo ficou estendido na terra vermelha mas joguei meu doze braça e argola tinil lacei as duas vampas defendi as orelhas quando tiro o laço desse boi brasileiro ele virou de ponteira e pro mato foi e o meu Picasso velho que quebrou o pescoço morreu gemendo olhando para o boi e o meu Picasso velho que quebrou o pescoço morreu gemendo olhando para o boi Picasso velho outra grande marca na verdade a gente sabe que praticamente todas as marcas de José Mendes elas ficam na história e são cantadas pelos grandes grupos enfim quem começa e vindo nessa nessa pegada de das músicas que foi o legado que ele deixou Edson Dutra tem alguma coisa de José Mendes na sua digital? Tu falas em termos musicais? Musicais pessoais temos a a música que nós gravamos quando apontamos CDs de sucessos gaúchos e o Serranos foi o primeiro grupo que se preocupou em resgatar sucessos gaúchos consagrados por outros colegas até foi um dos nossos discos de ouro com mais de 5 mil cópias vendidas num dos nossos discos constou mensagem de saudade a música que nós cantamos primeiro e que foi realmente essa chegamos aí sucesso por um consenso dentre os colegas e nós elegíamos por votos aquela música que tivesse sete votos sete integrantes já ia já ia pro disco então foi muito fácil chegar a essa música e quando falamos assim em sucessos gaúchos realmente expressivos ela despontou já com sete votos e por aí foi pro disco então foi assim que coisa mais linda então essa e outras tantas sim com certeza então fica aquela história de que ele é ele é referência inclusive com certeza pra grandes nomes eu sei que o senhor não gosta muitas vezes que a gente chama mas é uma realidade que nós que estamos assistindo e estamos aqui diante da tua pessoa sabemos quem é Edson Dutra no meio e eu sei que na humildade o senhor é considerado sabe quem é mas não usa disso pra dizer nossa chegou Edson Dutra chegou Serranos não chegou amigo de vocês chegou aqui o grupo Serranos pra fazer a festa acontecer e nessa humildade aí que eu vejo que são reflexos a minha família conta que tinha uma particularidade como tu acabou de contar sobre a questão do disco sim ele tinha por mais famoso na época quando tu conheceste ele que ele fosse ele tinha essa humildade ele tinha essa referência que os Serranos tem que é de receber de braços abertos que é de entender estender a mão olhar no olho dizer vem cá que se eu puder eu vou te ajudar a tradição gaúcha ela nos ensina também isso além do berço que se traz da origem familiar e de respeitar as pessoas pra ser respeitado aqueles princípios básicos da família a tradição gaúcha ratifica esses princípios de que tu entras num CTG que é um templo de cultura um templo de decência um templo de considerações de princípios ali esses valores são realmente confirmados então eu aconselho assim aos pais e aos avós que ainda não encaminharam seus filhos pra dentro de um CTG que o façam com a maior urgência possível porque é uma segunda escola e ali se retrata realmente que o ser humano deve se conhecer se valorizar mas nunca além do seu próprio circuito deve respeitar que os outros também tem esse direito esses valores e aí vem a convivência fraterna entre as pessoas acho que a partir dessa conscientização de que eu sou importante mas a minha importância vai até onde começa a tua importância e aí isso parte do princípio básico dos valores os pilares de valores da família com certeza então são conselhos ímpares aqui que nós temos hoje nesta prosa né Jores eu vou pedir pra ti telespectador você esfriou água no mate eu vou esquentar água do meu mate e já volto daqui a pouquinho e agora Santa Rosa conta com mais uma unidade da Rede Sim o Santa Rosa Centro um posto com estrutura moderna uma excelente loja de conveniência área exclusiva para a troca de óleo no seu veículo e o atendimento que só a Rede Sim tem se você estiver em Santa Rosa ou região venha conhecer esta unidade Sim sua casa no caminho todos os dias milhões de caminhões cruzam as estradas para realizar suas entregas no mundo todo mas o trabalho está mais desafiador do que nunca com jornadas mais longas e prazos mais apertados é preciso força para superar esses desafios por isso desenvolvemos o lubrificante Petronas Urânia com tecnologia Strong Tech suas cadeias de moléculas são mais fortes para manter a viscosidade ideal e defender contra o desgaste até a próxima troca além disso sua tecnologia exclusiva bloqueia o acúmulo de resíduos que se formam no motor durante o uso constante tudo para garantir a proteção e desempenho que seu caminhão precisa para enfrentar os desafios do dia a dia e seguir sempre em movimento mais eficiência e mais economia é com o lubrificante Petronas Urânia sempre forte para o trabalho Amigas e amigos quem fala é Mano Lima amigo de vocês eu hoje estou apoiando a Cusco porque é uma empresa que está investindo em qualidade e autenticidade procurando levar ao gaúcho aprenda aí o peão aquilo que existe de melhor a Cusco trabalha com facas boné as bombachas cuias e tantos outros artigos gaúchos Cusco você encontra nas melhores lojas do ramo utilize produtos Cusco esse eu recomendo tem qualidade e procedência hoje eu estou aqui na concessionária Carboniveco de passo fundo e ela quer te apresentar esse caminhão aqui Highway 440 tu quer um caminhão econômico robusto baixa manutenção tu precisa conhecer esse caminhão você tem a sensação de estar no veículo leve porque é um caminhão que ele ergonomicamente falando ele encaixa o motorista na cabine então não é exagero quando eu digo vem conhecer faça um test drive no caminhão Iveco e tu vai te surpreender então tu já sabe quer conhecer um caminhão de profissional para qualquer terreno nesse Brasil é aqui na Carboniveco de passo fundo Carboni de mãos dadas com o futuro Bueno tia minha água esquentei deu tempo até de passar um mate para o doutor Edson aqui nós vinha conversando nos bastidores ele vai me entregar a cuia de volta aqui para me encher e lá não fique à vontade aqui o senhor está em casa e lá nós temos uma cuia do nosso capataz é o Marcelo Bittencourt olha só eu gravei o nome do meu amigo Marcelo essa cuia tem uma história medonha e está na mão do Juarez Tavares que está chimarreando com essa cuia é um quilo de erva por chimarrão mas é muito caro tia economiza na luz mas não economiza na erva então deixa tua casa sem luz mas não deixa ela sem chimarrão porque luz tem o seguinte vamos contextualizar o momento aqui o doutor Edson está sentindo o cheiro aqui do lampião lampião de querosene que o senhor chegou doutor Edson chegou a tocar algum baile de lampião não toquei não teve esse prazer não tive esse prazer porque conta a nossa história conta a nossa cultura que a noite inteira com o lampião de querosene de sair com as ventas pretas né tia imagina imagina em cada palanque um lampião desse aqui fumegando de manhã cedo quando tu olhava tia estava um carvão embaixo das ventas mas muitas vezes faltou luz em nossos bailes e o baile continuou continuava assim sem mas olha eu também que coisa buena meus amigos estamos de volta aqui no programa numa conversa tranquila numa prosa gaúcha com o doutor Edson com o Juarez Tavares aqui do complexo resort de Machadinho das termas de Machadinho onde eu já te convidei no começo do programa para que tu conheça um pouco mais disso aqui foi falado muito se tu perdeu a primeira parte do programa olha lá o que foi reverenciado aqui pelo doutor Edson também toda a parte que foi explicada do que é este complexo aqui do termas é muito importante venha conhecer Machadinho venha conhecer este lugar tche tomar um banho de água quente de 45 graus não interessa se lá fora está menos 1 ou menos 2 aqui em Machadinho tu não passa frio principalmente dentro d'água né tche então está feito o convite para vocês mas tem tanta coisa aqui que é importante nós relatarmos daqui a pouquinho eu vou falar das redes sociais não esquece que eu vou falar também nas redes sociais mas é importante uma coisa aqui você está assistindo o programa desde o começo e está vendo essa gaita aqui Juarez conta para nós um pouquinho da história desta gaita desta botaneira que é essa oito sou que a gente chama é essa gaita então pertenceu a José Mendes né na sua trajetória então tem as marcas aí marcas do tempo né as marcas da batalha aí do dia a dia do músico e foi nos doada pela família do José Mendes através da sua viúva né senhora Isabel então nosso muito obrigado aí para toda a família do saudoso José Mendes e vai ficar exposta aqui então no CTG José Mendes né tá a pergunta que eu te faço eu vi que tem uma cripta ali ela vai ficar fechada sim para a conservação as pessoas e tem um tem um acordo aí nesse negócio quando foi doada ela vai ficar aqui exposta né num ambiente adequado para que seja eterna né e o único pedido da família no caso pela viúva é que ela não fosse mais tocada né perfeito exatamente que fosse então o último a tocar nela foi o artista né então a máquina a gaita silenciou né então uma homenagem ao artista acho que é por aí mesmo né vamos deixar aí ela com alegria do artista o último a tocar nela e a gente está aqui para admirá-la e a energia do artista também está nela né claro nós temos mais apetrechos do artista né uma exposição acontecendo aqui no resort né na verdade um acervo e está exposto para que as pessoas os turistas conheçam através dos seus objetos um pouco mais da história nesse acervo né é isso aí nós temos um acervo estamos aumentando ontem nós adquirimos por doação mais um acervo fotográfico né de um fã muito grande dele ali de Concórdia de Reis né e também aqui ao lado nós vamos ter o memorial José Mendes né além do galpão crioulo vamos ter o memorial José Mendes vamos ter uma loja campeira para cada vez mais celebrar aí a tradição e a cultura gaúcha através desse grande imortal como disse doutor Edson né no começo o quão importante você percebeu a tua equipe enfim de empresários perceberam né doutor a importância que vocês estão dando a nossa cultura a grandiosidade do complexo do momento do ícone da nossa música obviamente gaúcho e desde a tua vestimenta eu sei que não é todos os dias mas tu te preparou veio o pio chadito um chapéuzinho serrano como disse o doutor Edson e mostrando que a nossa cultura está no mais alto nível mais alto padrão e vocês contemplam isso com o acervo de José Mendes mostrando que a cultura gaúcha tem a rica história e ela não é desmerecida em nenhum outro momento ou comparado né a qualquer outra circunstância que esteja que não seja estar no lugar onde ela merece que é no topo nosso muito obrigado isso é um agradecimento como o doutor Edson fez antes é ímpar esta importância que está sendo dada neste momento Fábio como não falar de cultura gaúcha se estamos nos pampas nós estamos aqui na origem dessa cultura maravilhosa de valores como não mostrar para nossos filhos e nossos parceiros como não mostrar para os turistas que vêm aqui eles amam esta cultura e a cultura é o maior produto mundial turístico né então não tem como nós somos obrigados a mostrar isso e amamos mostrar porque tem aí todo um legado de história de vida né da lida do campo da questão artística então Machadinho sim está se lançando como um grande destino turístico de cultura gaúcha né isso vai acontecer bastante nos próximos meses e anos e vamos desafiar outros destinos a fazer igual com certeza doutor Edson vamos tocar mais uma marca que tem mais perguntas que tem mais coisas estão lançando um monte de coisa hoje tem mais uma novidade daqui a pouquinho há pouco atrás das câmeras das câmeras se parou uma moça aqui de Machadinho botou as mãos na cintura olhou para cá e disse seu gaiteiro serrano faça-me o favor fiquei até preocupado tu estavas falando aqui com o Juarez como é que o senhor vem num programa dessa envergadura e não toca nem um bugio que eu gostaria de dançar com meu amor aí eu disse calma chinoca de Machadinho prendinha de valor vamos tocar agora mesmo uns bugio para que dances assim com esse frio bem agarradinha nos braços do teu amor simbora que eu hoje eu serrano meu Rio Grande um direito a verso rimado e tudo ele rege assim busca de um baile campeno com a luz de candeiro queimando o pavio cheguei como chega sem dar ou de casa de primeira asa dancei o bugio dancei toda noite levando comigo o resto de baile no meu subiu lembrando da moça da flor no cabelo pedindo a gaiteira com o mesmo bugio de parco a viola mordeona chorava eu me perguntava por qual a razão que a moça morena da flor no cabelo ficava com os olhos fregados no chão lancei toda noite levando comigo o resto de baile no meu subiu lembrando da moça da flor no cabelo pedindo a gaiteira o mesmo bugio se embora que o bugio é serra é marca vai lá vai lá vai lá vai lá Eu te tos, tosando te tiro o cartaz Que te largo de cola erguida e a cachorrada atrás E depois cê foi a lacria Satisfeita e batendo no bus E gritando se alguém achou ruim Podem vir que eu aguento o repuxo E quem visse vir é o capeta disfarçado de gaúcho Cê te pega o giro até tos, tosando te tiro o cartaz Que te largo de cola erguida e a cachorrada atrás Alguma vez se amanheceu em Baile Serrano a base de bugio, né tio? Os bugios que cantamos ao povo Surge o novo cantando lorotas E trazendo na mala de viagem A bagagem de mil anedotas Os que veio com pago distante Quando o diabo perdeu suas botas Os bugios que cantamos ao povo Surge o novo cantando lorotas O lugar onde posa o bugio Lobisome se manda lacria Vagalume apaga o canjeiro E o sol chega mais tarde do dia E a gaita aí confundiu, doutor Edson Que coisa linda, tio E o sol chega mais tarde do dia E o sol chega mais tarde do dia E o sol chega mais tarde do dia Até tô ouvindo o cheiro dançando o bugio Vai, hein, Marcasmo? O bugio quando vai no churrasco Vai se asco, criando alvoroso Sapatenha e vira o prato E de quatro ele ronca bem grosso Se empuxa, se chica e se volta Vai, não solta seu beijo, sou do osso O bugio quando vai no churrasco Vai se asco, criando alvoroso No lugar onde posa o bugio Lobisome se manda lacria Vagalume apaga o canjeiro E o sol chega mais tarde do dia Grácio Pessoa no violão E na percussão aí, nosso amigo Grilo E a cuia do Juarez é um marco, né, tio? Retaguarda o pavilhão tricolor E o baile tá continuando aí em casa, moçada Viva! 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 O que é o Dr. Edson? Tchê, mas que programa bagual. Aqui hoje, nesse momento especial, vocês de repente aqui, telespectador, eu preciso contar o clima que nós estamos aqui, um dia maravilhoso aqui em Machadinho. E nós temos no set de gravação, na nossa retaguarda, pessoas, turistas aqui, que vêm até Machadinho no Termas Resort, enfim, aproveitar o complexo todo que Machadinho oferece. E nós estamos muito felizes em poder saber que as pessoas estão aqui, contemplando, aplaudindo. Nosso muito obrigado a todos vocês aqui, me direciono ao olhar de cada um de vocês. Obrigado a todos que estão aqui participando nesse momento ímpar. Pessoas de todos os lugares do Brasil, quiçá do mundo, hoje aqui na gravação do programa de Campo e Alma, juntamente com o nosso ícone da música gaúcha, Dr. Edson Dutra dos Serranos. Che, estamos aproveitando esse momento especial para chamar quem? O quadro Mateando, para falar as coisas de Deus, através do missionário gaúcho, Gesiel Dias, que com certeza, hoje, nesse programa especial, tem uma palavra especial para ti, para o teu coração. Buenas, Fábio de Oliveira, buenas amigos telespectadores do programa de Campo e Alma. Eu sou Gesiel Dias, o missionário gaúcho, e esse é o nosso quadro Mateando Sacia a Tua Alma na Seiva Pura das Palavras. Sempre trazendo uma boa mensagem através da linguagem popular do verso rimado. Nosso verso de hoje foi inspirado em um texto sagrado registrado no livro dos Salmos, capítulo de número 92 e versículo de número 4, que nos diz o seguinte. Tu me alegra, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Tem vezes, vivente, que a vida descamba a ladeira abaixo. Tem vezes que a gente passa, dia após dia, cortado de mango e espora. A dor apresilha a nossa alegria e o medo maneia a nossa esperança. Que a seiva pura das palavras deste singelo verso de hoje aliviem toda a carga das tuas dores e dos teus medos. Para que a alegria regresse, trazendo consigo um canto novo, pleno de gratidão. Nosso verso tem por título, Seja Leve. Confere aí, vivente. Seja Leve, entre pela porta estreita. O sucesso é uma colheita para quem plantou com diligência. O fruto da paciência adoça o menu da alegria. Encerrando a noite, vem o dia para despertar nossa consciência. Então, Seja Leve. Desate o nó da garganta. Quando é leve, a alma canta. Quando é livre, resplandece. Neste dia que amanhece, Expresse tua gratidão num canto, numa oração. Quem é leve, agradece. Meus queridos amigos, a dor e o medo só tem o poder de nos prender se nós não concedermos estribo à gratidão. É a gratidão que afrouxa as maneias que atoram nosso peito. É a gratidão que abre porteira para nos nutrir de pasto novo. É a gratidão que aquece nossa alma e nos batiza com os raios de sol de um novo horizonte. Pois a gratidão é um trote manso e sereno que nos conduz ao ensinamento. Onde a dor nos aprisiona, a gratidão nos resgata. Onde o medo nos esconde, a gratidão nos faz livres. Que tua jornada seja leve e vivente, plena de gratidão. Tá bueno? Abraço largo a todos vocês, meus amigos. Um ótimo final de semana a todos. E uma semana louca de especial, abençoada. Até o tutano, tchê! Gesiel Dias, nosso missionário gaúcho. Nosso muito obrigado. Contemplando este momento, a mensagem linda de Deus. Gesiel fala com propriedade das escrituras sagradas. E transformando ela no nosso palavreado. No nosso gauchês, como a gente costuma dizer. Falando a palavra chula e contando as coisas de Deus. Através da sua missão, né? O missionário gaúcho, Gesiel Dias, nosso muito obrigado. Tchê, agora, Juarez, conta pra nós um pouquinho. O Juarez, ele foi... Eu não sei se foi por aclamação. Foi pela parceria, foi pela equipe, foi porque... Enfim, me conta como que Juarez Tavares será o primeiro patrão. Junto com a sua equipe, com toda a patronagem. O primeiro patrão do CTG que foi inaugurado. José Mendes, aqui na cidade de Machadinho. No complexo, aqui. É uma honra, né? Primeiramente, é uma honra ser o primeiro patrão do CTG. José Mendes, que com certeza vai ser um marco na cultura gaúcha. Isso é uma visão que nós temos. Isso é uma visão que está visto, né? Nós temos esses projetos, todos grandes, voltados pra cultura. E montamos um grupo de trabalho com a nossa equipe. E estamos conduzindo esse trabalho, esse projeto, que busca resgatar, né? Um pouco mais pra nossa região aqui. Todo esse legado, essa tradição, essa cultura. E, então, creio que pela condução do projeto, né? O universo conspirou e José Mendes apoiou, né? Então, vamos lá. Vamos lá, patrão. E fazer um agradecimento especial aqui ao CTG Porteira da Amizade, que abriu as porteiras pra fazer parte desse projeto. Então, o CTG Porteira da Amizade tem, desde 78, é o mais antigo de Machadinho, e vai contribuir com a sua história. Então, já nasce com história. Olha que interessante, né? Ele já nasce com história e se une aí nesse novo projeto de cultura, onde a gente vai trazer todo esse legado, mostrar pra Brasil e pro mundo esse legado que esse artista deixou. E, sim, como diz o nosso eslogan do CTG, guardião da cultura e da tradição. Nós nos propomos a ser os guardiões da cultura, né? E dar o seu valor devido, o valor devido a essa história, a esse legado. E muitos projetos virão, já estão em andamento, transformando-se em Machadinho, num expoente de cultura e conhecido aí em todas as querências pelo valor da tradição gaúcha. Centro de Tradições Gaúchas, eu vou dizer pra ti uma coisa. Eu já tive a oportunidade e a honra de ser patrão do CTG. Algo é uma responsabilidade enorme. Eu falo isso, e o doutor Edson pode complementar, que quando chega um grupo, quem é que determina as coisas? Nós temos uma equipe por trás. O patrão não faz nada sozinho. Já dizia, né? Paixão Cortes, lá, juntamente com o Grupo dos Oitos, quando fundou lá em 1940, e Bico 42 ou 44? 47. 47, né? Eu tive no CTG 35, tentando entender um pouquinho da história. E ali funda-se o Centro de Tradições Gaúchas, onde ele faz o quê? Ele faz isso, eles se tornam ali guardiões, criou-se um núcleo para se tornar guardiões da nossa cultura. e ali foram adquirindo resgates. Muitos resgates. De 1700, 1800, 1900, aonde foram expostos. Nem vocês estão fazendo hoje para José Mendes, tendo um acervo. O 35 também fez isso para poder ter esse resgate da cultura, para que eu possa dizer para o meu filho, para que você possa dizer para o teu filho, o que é, por que existe aquela indumentária, por que aquela ferramenta, por que aquele equipamento que está ali, do que é aquilo, precisa se contar. Senão, um povo sem história, é um povo sem nada. Sem futuro. Sem futuro, é um povo sem nada. Então, parabéns, mais uma vez, por você assumir. Olha só, duas responsabilidades. Primeiro, o nome. CTG, ele leva o nome mesmo de José Mendes. E você ser o primeiro patrão. Meus parabéns, e que Deus abençoe grandemente, estenda a mão por vocês todos aqui, para que você tenha essa administração, essa gestão do CTG como primeiro patrão, que ela seja longeva, que dê muita alegria para todos que vierem participar. É isso aí. É uma honra, como eu falei, nós temos a equipe, eu deixo aqui o meu agradecimento especial, o nosso capatazo, o Marcelo, que vive a lida, e também ao seu Grison, que é o nosso especialista em campeira. Então, como você falou, por trás vai ter uma equipe, vai ter todos os sócios, o pessoal que já tenha a vivência e a tradição. Você falou em guardião, nós estamos aqui já no segundo ano com o espetáculo, José Mendes, o Celesteiro dos Pampas, que é apresentado duas vezes por semana aqui no nosso complexo. Ontem nós tivemos a honra de receber, no mesmo ambiente, a Florencia, participou desse espetáculo, e o Roberto Mendes, que faz parte também aqui do nosso complexo cultural. O Roberto Mendes, que veio lá da capital, para viver em Machadinho com a sua família, e recebe todos os turistas aqui, duas vezes por semana, nesse galpão, com costelão, fogo de chão, muita música, caipira, e tudo mais. Mas vamos frisar isso aí. É isso aí. Se eu estou entendendo, se eu vier daqui a dois meses aqui em Machadinho, num belo dia, com família, eu vou chegar aqui duas vezes por semana, onde vai estar numa agenda, com certeza, e eu vou ver um assado de chão, um costelão, e tendo essa apresentação, duas vezes por semana. Mas isso acontece uma vez por mês? Duas vezes, não. O ano inteiro nós já estamos vivenciando cultura. O ano inteiro. O ano inteiro. Você, hoje são dois dias. Fora o baile da ramada que tem. Fora as outras atividades. Contextualizando até a música. Mas sim, hoje, são duas vezes por semana, costelão, fogo de chão, com a família Roberto Mendes, recebendo os turistas, no Galpão José Mendes, né? Também estamos lançando agora, outros dois dias, que vai ser ovelha fogo de chão. Na terça e na sexta. Doutor. Quatro dias. Quatro dias. Merece uma salva de palmas, gente. Eu digo para você, não é fácil manter. É isso aí. Parabéns, mais uma vez, bom. Pilotando o fogo de chão, o nosso especialista, Nildo, né? O Nidinho. E também recebendo os turistas, o nosso querido Nete Galdério, né? Sim. Então, o Nete vai receber o pessoal, na quarta e no domingo, no Costelão Fogo de Chão. E a família Mendes, Roberto Mendes, irmão do artista, recebendo os turistas, na ovelha fogo de chão, na terça e na sexta. Durante todo o ano, no mínimo, cinco atrações semanais, voltadas à cultura permanente. Gente, doutor Edson, vamos falar, nós andamos por esse mundo, né? É um dinamismo, né? É um dinamismo, cinco vezes por semana, o compromisso com o turista, de receber o turista aqui, Rio Grande do Sul, prestem atenção em Machadinho, tantas cidades que eu não vou citar aqui, que também tem tantas histórias, e às vezes não tem uma churrascaria para receber um turista. Tchê, fica aqui uma crítica, é uma crítica construtiva, nós temos história, nós temos muita coisa para contar, através da nossa cultura, e Machadinho está fazendo isso à risca. Parabéns mais uma vez, Tchê, vocês são gigantes, de verdade, né doutor? Brasil, preste atenção. Brasil, preste atenção, verdade, verdade. Só complementando, Fábio, essa questão da gastronomia, ligada à cultura tradicionalista, ela é um grande produto turístico, né? E nós, faz um ano, lançamos o restaurante Andarengos, né? Que é um restaurante, churrascaria show, aqui dentro do complexo, que abre o ano inteiro, e pelo menos, duas a três vezes por semana, tem lá o show Gaúcho, Galdério, com o churrasco, né? Então, Andarengo, uma homenagem à música, né? Do saudoso José Mendes, e lá também se apresenta, muitas vezes, a família Mendes, né? Roberto Mendes, e o Nete Galdério também. Então, além dessas atividades, nós temos no entorno, mais atividades ligadas à cultura, e o ano inteiro. tá dado o recado, tá feito o convite, vamos contextualizar com música, depois eu vou perguntar mais uma, nós precisamos hoje aqui contar tudo, talvez num programa não caiba, que vá a dois programas, não tem problema. doutor Edson Dutra, mais marca, o que que o senhor acha? Mais uma, mais uma, essa música é composta por Telmo de Lima Freitas, que o Porcavé regravou, e fez grande sucesso, e depois o Serranos, elencando sucessos, como eu coloquei ali, também gravamos nesse nosso disco de sucesso, eu convido os colegas aqui, pra que nós juntos, toquemos aí, Lembranças. Olha aí, esse é o momento de agarrar, prende e sair pisando, miudinho, marcando bonita essa valsa. Quando as almas perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer, um aceno, um riso apenas, dá vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tantas tristezas, vão em busca de nova alegria. E aí Música E ao morrer desta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as arras Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos IPs Sempre vivas, dormidas e acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas e acordam Na lembrança da primeira vez Música E ao morrer desta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as arras Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos IPs Sempre vivas, dormidas e acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas e acordam Na lembrança da primeira vez Que coisa mais linda E tão bem executada Dando a digital de Edson Dutra Obrigado, obrigado Telmo de Lima Freitas com certeza Porca Veia fez todo aquele sucesso Os serranos regravaram Mas uma interpretação Do doutor Edson Dutra Obrigado, obrigado Especial do primeiro ano Lindamente executada na gaita Pra nós que somos músicos Esse é o graça O que tu acha, Grilo? Bem interpretado É uma honra, né, Tio? O bom é que nós ensaiamos A manhã toda Eu vi, na verdade Nem tomamos café Aqui no Complexo Machadinho Acordamos às seis da manhã Fizemos um mate E tava até agora ensaiando A gaita que eu tava ouvindo Era essa Claro Olha os meus colegas aí Tudo na ponta dos dedos Com certeza, com certeza Che, nessa alegria Não podemos esquecer De falar das redes sociais Do programa de Campo e Alma Tu já te inscreveu lá no YouTube Pra todos os pessoal que tá aqui Te inscreve no YouTube Ativa ali o sincero Aquela setinha que desvira à direita Lá em cima Que é pra compartilhar Manda a nossa cultura Para o mundo inteiro Começa a nos seguir também Nas redes sociais No Instagram No Facebook No TikTok Enfim O programa de Campo e Alma Ele depende que você faça acontecer Eu estou aqui Doutor Edson Nós estamos em Machadinho Juntamente com Juarez Tavares E também tem uma novidade Aqui eu não tenho ponto Mas o pessoal faz um sinal Tem um número Aqui do WhatsApp Que é da rede A coisa tá moderna Por isso que eu gosto Quando eu gravo o William O Hagen tá junto aqui Ele fala tudo Tá decorado Número Mas eu não decorei Tem um número aqui agora Se você quiser mandar uma foto Pra nós Pro programa de Campo e Alma Através do WhatsApp Anota aí 519-9283-6942 Tá passando aí 519-9283-6942 E sabe como é que tu faz isso? Bem devagarinho Eu vou falar Com calma Tu vai ver que tem um código QR Tá aparecendo aí na tela Tô falando devagar Pra te pegar o teu celular Aponta aquele código A teu celular Pra aquele código QR E ali você vai abrir E vai poder se comunicar Enfim Interagir com o programa De Campo e Alma Dito isso Também quero agradecer Os nossos patrocinadores Doutor Edson Sabe o quanto é importante Os patrocinadores Fundamentais Sem eles Os programas não vão pro ar Não vão pro ar Com certeza Não se sustentam E lá Encontro com o Serrano Eu nem posso falar Encontro com o Serrano Já fui convidado umas 10 vezes Não fui doutor Edson Eu vou Tá feito o compromisso Mais uma vez aqui Vou com o grupo lá Cantar um pouquinho Mas só pra estar junto Eu vou lá por desculpa Eu quero ir lá Apertar a mão do doutor Edson E poder conversar um pouco mais com ele Parabéns Por tantos anos já Encontro com o Serrano Que é um sucesso também E ali também é uma forma Um canal muito forte De divulgarmos a cultura Estamos juntos Na defesa da cultura Oferecendo espaço Aos colegas Pra que mostrem o seu trabalho O Grácio e o Índio Já estiveram lá Acho que o Grilo Também já esteve lá Com o grupo Minuan E nós temos Além do programa Encontro com o Serrano Na TV Que é exibido por muitas emissoras Em nível nacional também Similar ao teu Essa preocupação De difusão Da cultura gaúcha Nós temos O Encontro com o Serrano No rádio Que passa por Mais de 200 emissoras Então é outro canal Onde nós temos aí A oportunidade De divulgar a cultura gaúcha Falar da cultura gaúcha E de assuntos variados Porque o programa do rádio Difere do programa de televisão Então é feito esse registro aí E o nosso de televisão As senhoras e senhores Que estão vendo aí Depois de assistirem O Campo e Alma De Campo e Alma Com o Fábio Se liguem no Youtube Aí Encontro com o Serrano Na TV E vão ver inúmeras edições Que estão ali dispostas Com certeza Quantos anos já O Encontro com o Serrano Na TV Oito anos Oito anos já Oito anos Oito anos E no rádio Dezoito Que coisa boa Graças a Deus Nosso muito obrigado Juarez Temos mais esse canal No rádio Com licença Só um minutinho No rádio Temos o apoio A partir desse mês Olha aí Do Machadinho Termas Mas com certeza Tretamos as relações Quando eu fui falar Pro Pro Juarez Aqui De Juarez Nós temos um programa E ele não precisa me falar Porque eu sou ouvinte Do teu programa Aí não deu outra Já temos o Machadinho No nosso programa Porque ele já conhecia O trabalho que nós fazíamos E eu Aqui agradeço mesmo A confiança dele Por também ajudar A viabilizar o nosso programa Ao lado dos nossos Apoiadores E patrocinadores Com certeza Por isso Estamos aqui Para agradecer A estes que apoiam A nossa cultura Sim Rede de postos Assim É a maior Rede de postos E de lojas De conveniência Do Brasil Sim Sua casa No caminho Cusco Artigos Gaúchos A Cusco Você quer encontrar Um artigo De luxo De lei É na Cusco A Cusco Veste os gaúchos Dos pés à cabeça De norte a sul Do Brasil Acesse o site lá Ou procure Nas melhores Lojas do ramo Já sabendo Que a Cusco Aqui Vai dar Gentilmente E vamos fazer Diferente Vamos aumentar Esse brinde Vamos aumentar Esse prêmio Benazir Uma cuia Da Cusco Caprichada Com bomba Aqui pro Doutor Edson E também Para o Juarez Tavares Aqui do complexo Aqui de Termas De Machadinho Iveco Carboniveco A Carbonivex Tu não sabe É a maior rede De concessionárias Do Brasil Do Brasil Da marca Iveco Tu tá vendo Eu desfilar Com um caminhão Coisa mais linda Um caminhão azul Tô dirigindo Faceiro Que nem Guns Taipa De açude Gordo De camisa nova Que coisa bagual Esse caminhão É pra lado especial Um caminhão forte Robusto Enfim Ele é um caminhão De baixa manutenção Muita economia Um caminhão Que aguenta As estradas Do Brasil Então tu quer conhecer Um pouco mais Esse caminhão Vá até a concessionária Da Carboniveco Em passo fundo E você vai fazer Um test drive E vai dizer Tchê O apresentador Tinha razão O caminhão É bom A barbaridade Sim lubrificantes A Sim lubrificantes É representante oficial Da Petronas No Rio Grande do Sul Petronas O óleo lubrificante Que vem surpreendendo Você quer Menos desgaste No motor Do teu carro Do teu caminhão Você precisa utilizar Os produtos Da Petronas Petronas lubrificantes O Rio Grande do Sul Já conhece E já abraçou Esta marca Meus amigos O programa O programa Gaúcho Ele tem algumas Peculiaridades E particularidades Que eu sempre gosto De comentar As vezes tu vê Uma fumaça passando Um barilu fogo Reliche num cavalo Um apresentador Que fala demais Mas isso faz parte Se o Gaúcho não for falador Não é Gaúcho Né doutor E as vezes O pessoal Recebe o convite E não consegue chegar Na hora que nós estamos Fazendo a gravação E chega durante a gravação Isso não é problema Para nós Porque é importante O registro Eu estou ao lado Aqui hoje Da dona Florentina Florentina Eu não sei porque Eu tenho essa história Da Florentina Mas é a dona Florentina Porque eu sei Inclusive Por causa da música Dona Florencia Irmã Lenda Viva Irmã De José Mendes E lá Robertinho Mendes Também Nosso gaúcho Cantador Vai fazer um costado Agora juntamente Com esse Esse gaitinho Vocês estão vendo Aqui Não sei se alguém Se lembra dele Né Então Que que achou Do lado de quem Do mestre Do mestre Né doutor Edson Dutra Eu quero Primeiramente agradecer A participação De vocês estarem aqui Porque Nada dessa história Aqui acontece Sem ter a família A grande família Mendes Aqui na cidade De Machadinho Estar ao lado De duas pessoas Que conviveram Com o ícone Da nossa música José Mendes Com sanguíneos Isso pra nós Muito nos honra E a gente não vai dizer Que é o último programa Mas a gente sempre tem Que aproveitar As oportunidades Que nunca sabemos O dia de amanhã Assim foi a história Nós não sabíamos A história de José Mendes E da forma Que foi ceifado Tão cedo A vida dele Mas deixou Um grande legado Que dá pra contar Por muitas E muitas gerações Então nosso Muito obrigado Mais uma vez Pelas suas participações Estar aqui Ela chegou calminha Pisando devagarinho Chegou com toda A paciência E tudo que lhe reserva De direito Pela idade Dá o seu bom dia Aqui pra nós Aqui pra nossa TV Pros nossos telespectadores Um bom dia Daqueles Manso Que nem eu lembro Da minha avó Olhando pra senhora Aqui Eu ia dizer bom dia Meu filho Eu ia dizer bom dia Como é que está a senhora Nosso bom dia Nosso muito obrigado Por estar aqui Dona Florencia Bom dia Bom dia a todos Obrigada por estarem aqui Eu também sou muito feliz De poder estar aqui Na minha terra natal Coisa que Não foi fácil Ficar longe Eu só tenho a agradecer Muito obrigado Não tem palavras Que pague É assustadinha aqui Nós que agradecemos a senhora Uma salva de palmas A todos que estão aqui E saiba Que nós Lhe acolhemos A senhora nunca está sozinha Aqui com o Robertinho Tu pessoalmente Na TV Eu não te gosto muito Mas gosto do que tu fala Com toda sinceridade Vamos fazer o pessoal Caprichar mais Verdade Mas é um prazer Muito grande Fazer parte A pedido Do nosso Mestre Ele não gosta muito Que fala sobre isso Mas o Juarez Savares É um exemplo No Rio Grande E dá exemplo Para o Brasil De esses momentos De valorização Ao filho da terra Que é o Zé Mendes Que sem dúvida Ele e a Florencia Nasceram aqui Mas a gente fala De Zé Mendes Que é nosso Hídero maior Da história Desde o Parapedro Até isso Integração Falando em todos os estados Homenagem para todo o Brasil Uma música Né doutor S Que realmente Até hoje Não foi feita igual Homenagem tão grande Mas assim ó Esse povo amado Essa cidade Me recolheram com carinho E a gente veio Através Claro Das termas De Machadinho Para fazer parte E comigo Veio minha família Que eu tenho Um amor tão grande Além de filhos São seguidores A arte De Zé Mendes Depois Roberto Mendes E por que não O filho do Zé Mendes Zé Mendes Júnior Que também é um sobrinho Muito querido Para nós E assim Nós aqui estamos E não vamos se prolongar muito Porque Já temos aí O doutor Já quantas canções lindas Que cantou Para nós Mas ele podia cantar Mais uns três dias Para nós Eu sei que ele tem compromisso Mas o nome O nome dos seus filhos Que lhe acompanharam Chegaram ontem Apertei a mão De um por uma Educação ímpar Uma educação gaúcha Uma hospitalidade gaúcha Meus parabéns pela educação Graças a Deus Eu tenho minha filha Baterista Que é a Thaís Vamos começar Pela Rapa do Tar A Thaís 15 anos Eu tenho O Arthur O Arthur Que é nosso Faz parte do teatro também Nosso gaiteiro O Arthur Que tem 19 anos E eu tenho O meu filho José Sobrinho Zé Mendes Que Esse ainda está Em Porto Alegre Mas vai vir em breve É outro Grande acordeonista E cantor Que faz parte E nós temos Aí o O Ismael O Ismael O nosso cantor É o mais parecido Com o José Mendes Tanto Como pessoa Como cantar E Nós temos O Gê Mendes Também que está Em Porto Alegre E nós temos Aí O outro Contrabaixista Cantor Que é O Robson Robson Está aí Toca com a gente Aí nos bailes Das termas De marchadinha Então é um É E a minha esposa Mãe das crianças Que é a Sônia Sem a Sônia Nada disso aí Seria acontecendo Não O senhor sozinho Não faz nada Com certeza Não pensa que tu é Não é de nada Não é de nada Por isso que eu vi Que chegaram de ônibus A comissão era grande Que coisa linda Mas vamos fazer o seguinte Vamos atracar Eu sei que o senhor Veio aqui para conversar Contar um pouco de história Falar um pouco de tudo Mas Marca Gaúcha É o que nós queremos O que nós podemos largar Doutor Telmo de Lima Freitas Compôs muitas músicas E algumas delas José Mendes Consagrou Na sua voz Maravilhosa E os serranos Como buscavam Sucessos Gaúchos Para colocar Em lançamentos Próprios De Sucessos Gaúchos Temos três nessa linha Fato Em brevemente Estaremos gravando Um quarto disco Com esse viés Uma das músicas Que nós Entendemos Que foi sucesso Pela experiência Pela vivência Que temos Essa música Também Que José Mendes Consagrou E eu peço Que o Roberto Me acompanhe Aí na cantoria Uma estrofe Uma estrofe Para cada um Que prazer Nós ensaiamos Amanhã inteira Certamente Faremos bonita É verdade Vamos lá Graça Vamos lá Grilo Essa é a palavra Simbora Meu Rio Grande Perdi Minha Gaita Velha Nunca mais Eu pude achar Por isso Eu faço um apelo A quem minha gaita Encontrar Por isso Eu faço um apelo A quem minha gaita Encontrar Devolvou minha gaita Velha Me passa este favor Vivo Vivo das minhas ideias Na função De cantador Vivo das minhas ideias Na função De cantador Para que fiquem sabendo Do jeito da gaita velha Tinha som de abelha Tinha som de abelha Mestra Trabalhando Nas colmeias Tinha som de abelha Mestra Trabalhando Nas colmeias Eu tô mateando aqui do lado da Nova Florença Bem faceiro Tinha dezenove teclas Oito baixos de botão Um torniquete Um torniquete do lado Pra diminuir o assoprão Um torniquete do lado Pra diminuir o assoprão Vai chorando, gaita velha Essa é a música gaúcha Até clara, gaita velha Nem precisava bolir Sentia cheiro de rancho Já começava a se abrir Sentia cheiro de rancho Já começava a se abrir Jorava numa paneira Como só ela chorava Se a moça fosse solteira Por Deus que me namorava Se a moça fosse solteira Por Deus que me namorava Quando eu puxava Ela toda media ao meio da sala Mostrando furos e rombos E alguns buracos de pala Mostrando furos e rombos E alguns buracos de pala Certa vez fui no comércio Lá na cancha do seu teia Me treteram nas carreiras Pra roubar minha gaita velha Me treteram nas carreiras Pra roubar minha gaita velha Sempre tem um sem vergonha, né, Ti? Sempre, sempre Agora venho cantando Com essa gaita emprestada Lembrando da gaita velha Que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha Que há muito me foi roubada E agora venho cantar Pra essa descinta plateia Pedir-se a causa encontrar Devolvam-me a gaita velha Pedir-se a causa encontrar Devolvam-me a gaita velha Que coisa boa Tchê, eu não sei se tá programado Tem mais uma marca, doutor Edson Como é que tá? O que nós podia inventar? Pra fazer um momento especial, né, Tchê? A produção diz que tem tempo, né? Mais ou menos uma hora Brincadeira da parte O pessoal fica me olhando lá Que eu tinha ensaiado com o Roberto Era essa Era essa aqui Tá Mas, bueno, eu acho que o que importa é o seguinte É nós aqui registrarmos este momento Com certeza Estarmos juntos aqui Com a dona Florencia Roberto Mendes Trouxe toda a sua família Trouxe toda a sua família Nosso muito obrigado Por vocês acompanharem este artista Estar ao lado aqui do doutor Edson Dutra Juntamente, graças ao Pessoa É um prazer Nosso amigo Grilo São pessoas que são muito caras pra nós Mais uma vez Esse momento tá registrado E fica o nosso muito obrigado A senhora, dona Florencia Muito obrigado Ao senhor Roberto Mendes Com muito respeito A gente que agradece A gente que agradece Mais uma vez Esse momento Foi surpresa Ao lado Torezio, Serrano Que a gente admira esses anos todos E a gente vai se encontrar No dia 22 No palco maior Aqui da Da Cervo Né? Dia 22 Com o grande baile Então tá Obrigado mais uma vez A todos Gratidão sempre Tá, meu amigo Fábio de Oliveira Florencia Minha mana amada Os filhos, família Fato Me deram uma ideia aqui Sim Porque é importante Que fique esse registro Sabe que dia está sendo gravado Este programa? Hoje Dia 20 De abril Que é o dia Do aniversário Maravilha 1939 Foi sua data Do nascimento Quando recebeu O sopro da vida Sim E quando recebemos O sopro da vida Do nosso Deus maior Sim Sempre deveremos Reverenciar Reverenciar Este momento Eu acho que é importante Nós cantarmos Junto com toda essa plateia Que tá na retaguarda Aqui do sete de gravações Um parabéns crioulo O que o senhor acha Doutor Edson? Acho ótimo E esse parabéns crioulo De Zé Mendes Todos nós juntos Do José Mendes E do Dimas Costa Nosso grande Dimas Costa Que põe um tradicionalista também Para o Cúlio Grande Boeta Deixa eu fazer um convite aqui Que se posicionar do meu lado O Juarez Sim Faça pra cá É importante Porque o Juarez Pra todo mundo que já está vendo O programa aqui Sabe Da importância que é Ele e a sua equipe Pra esse momento especial aqui Do Termas Do Risote Machadinho Enfim do complexo Do Machadinho aqui Termas Machadinho Da grandeza Então acho que Nada mais justo Que nós cantarmos aqui O parabéns crioulo Nesse dia Olha só Como tudo é especial Na tua vida E na vida das pessoas De Machadinho O programa de Campeão Estamos sendo gravado No dia do aniversário De vida De José Mendes Nada mais justo Que nós cantarmos Então o parabéns crioulo E as palmas Porque o dia é especial E perde Parabéns crioulo Simbo Parabéns Parabéns Saúde Felicidade Vento colha Sempre e todo dia Paz e alegria Na lavoura da amizade Vento colha Sempre e todo dia Paz e alegria Na lavoura da amizade Unidos do mesmo afeto Te abraçamos Neste dia E para que siga Festança Cantemos com alegria A memória De José Mendes Que vive Entre nós Parabéns Parabéns Saúde Felicidade Vento colha Sempre e todo dia Paz e alegria Na lavoura da amizade Vento colha Sempre e todo dia Paz e alegria Na lavoura da amizade Viva José Mendes Viva E agora tu continua Com o programa De Campo e Alma Cheio olha só Olha e escuta Tu tá escutando Os estralinhos Isso aí É o criptar Do fogo Da lenha no fogo De um fogo de chão Que tá assando aqui O costelão Tá olhando Essas imagens Coisa mais linda Rapaz do céu Nós vamos ser botados Daqui a pouquinho Isso tudo acontece aqui Em Machadinho Então E eu tava falando Antes falei né De repente passou aí Uma fumaça na frente Das câmaras E nós estamos num galpão Um galpão de chão Batido Autêntico galpão Gaúcho Para receber os nossos Telespectadores Juntamente aqui Com os nossos convidados Doutor Edson Dutra Juarez Tavares O Grácio Pessoa E o Grilo Fazendo acontecer A tua manhã musical No nosso fim de semana Que é o programa De Campo e Alma Um programa que tem A cara do Rio Grande Muito nos honra Estar ao lado Deste Uns falam capitão Outros coronel Pra mim é um marechal Da nossa música gaúcha Por que não Da nossa música brasileira Já que tem tantos amigos Tantos parceiros Né doutor Pelo Brasil afora Olha aí Já subi de patente Como se dizia No exército Enfim Meus amigos Eu quero fazer mais Umas perguntas importantes Antes de nós encerrarmos Com música Porque o Juarez Nós temos muita Já recebemos assim Doutor Edson Como o senhor recebeu Esse convite Esse regalo Para estar com o Machadinho No programa do Encontro Com os Serranos Nós estaremos aqui Em julho Num momento Realmente especial Pra nossa erva mate Conta um pouquinho Pra nós E já de antemão Eu te agradeço Pelo convite E o programa Já se comprometeu E vai estar aqui É isso aí Mais um momento especial Ligado a tradição e cultura A primeira semana De erva mate Né Onde nós vamos abordar O turismo Ligado ao Ilex Turismo Ilex Né A parte de cosméticos De erva mate Gastronomia Ligado a erva mate E a parte técnica Com a primeira conferência Internacional Da erva mate Conferência internacional Isso aí Tem algo Que eu escutei aqui O pessoal conta Com muito orgulho A erva mate De laboratório É mais ou menos Por aí Que nós estávamos Conversando ontem Aqui sobre isso Conta um pouquinho Pra nós sobre isso Pra nós contar Desse evento também É isso aí Eu não sou especialista Seria o Ivandro Da Emater Nosso grande parceiro Que participou Desse projeto Mas a gente vai abordar Num evento Nós temos aqui A cambona 4 Que é uma erva nativa De machadinho É um projeto Maravilhoso Capitaneado Pelo seu Dorinho Antigamente E olha Que quis o universo Onde nasceu José Mendes A 100 metros Nasceu a árvore mãe Cambona 4 Duas estrelas Por que estrela? Há mais ou menos Daqui 120 dias Vai sair o IG da cambona Erva nativa Do Rio Grande do Sul Com IG Vamos buscar Certificado de origem Se eu não me engano Aqui É a primeira Nativa comprovada Nossa Do Rio Grande Do Rio Grande do Sul Que é de machadinho Então Esse movimento Em torno da erva mate Vem pela história Da cambona 4 Foi retratada Em vários canais Do Brasil já E a primeira semana Vai trabalhar Toda essa parte técnica De campo De gastronomia Porque o mate No mundo Não é só chimarrão Então a gente vai convidar Toda a indústria Todos O trade ligado A erva mate Para estar aqui Uma semana em machadinho Com atrações musicais Quem sabe De novo aqui em machadinho Quem sabe Acho que vamos ter que Arrumar uma casa Para o doutor Edson E já temos A condição de morar Aqui em machadinho Também quando quiser Com projeto novo E essa semana Da erva mate Ela vai ser um marco Também Aqui para a comunidade Machadinho Em toda a região Pois ela Eleva A nossa erva Numa categoria Internacional A erva mate Do meu chimarrão Aqui é a cambona Para você estar vendo Essa erva mate Verdinha Bonitaça Eu faço um mato Velho tupe tudo Bota o serva mate Não tem problema Faça do jeito que tu quiser Desde que tu tome O teu chimarrão Eu gosto de fazer palmeada E ficar olhando As marcas da minha mão Em cima da E ali tu tem muita reflexão Já dizia Porque Paixão Cortes Não andava de carro De a cavalo Nada Ele sentava Para tomar um chimarrão Por que isso? Porque ele entende Que ali essa infusão E essa reflexão Era o momento de refletir E geralmente Nós refletimos Nesse momento Quando tu está no silêncio Que tu vai cevando Aqui esse amargo Tu vai refletindo E essa erva mate Aqui Erva mate Que é aqui Da cidade de Machadinho Tantas atrações Não podemos esquecer Também da cavalgada A semana cultural Aqui alusiva Ao aniversário de vida De José Mendes Foi feita Essa cavalgada Aqui Conta um pouquinho mais Como é que tu reúne Esse pessoal todo Esse evento Que nós estamos vivenciando Hoje A semana José Mendes Ele iniciou Numa conversa Está aqui presente Inclusive Meu grande abraço Ao Ajadil Costa Começamos com a cavalgada Caminhos de José Mendes Que sai de Machadinho E vai até Esmeralda São oitenta e poucos quilômetros Dois dias de cavalgada Dois dias de cavalgada O pingo é mais ou menos Quarenta Quarenta quilômetros Um pingo vai por dia Então é Protegendo os animais Descansando Tudo Então é um projeto Em parceria também Com o CTG de Esmeralda Com a Ajadil E aí começou Essa movimentação Para a semana A semana Começa aí Com os espetáculos José Mendes O Celesteiro dos Pampas Que também acontece Quatro meses Aqui no resort Duas vezes por semana Onde se conta a história De José Mendes Um grande musical Onde inclusive Tem dois parentes E um sobrinho Que é o Arthur Mendes Que trabalha aqui E também participa Desse Espetáculo Depois nós temos ali A exposição Do acervo As palestras Da vida e obra De José Mendes Então Todos os alunos Da cidade Da região Participam Nessas palestras São quatro palestras Que o Ajadil Acaba administrando Contando essa obra Essa vida E segue o baile A gravação do programa E a cavalgada José Mendes E finaliza Com o grande Fandango Serrano O grupo rodeio Dia 22 Dia 22 Bom Já me deixou contente Quando tu fala Que tem palestras Para os alunos Não indo muito longe Falando de uma marca Que ela é mundial Tu não bebe o Coca-Cola Depois dos 20 Tu bebe o Coca-Cola Quando tu é criança É só para contextualizar Que quando você ensina Aquilo é para a vida Então se vocês Já estão fazendo Mais isso ainda Por isso que eu digo É tanto sonho Que Machadinho faz Que tantas cidades Gostariam de fazer Eu participo de muitos Grupos de turismo E cultura do Rio Grande do Sul Eu sempre fico de lado Escutando apoio Quando eu consigo apoiar Mas eu presto atenção Em coisas Tem grandes projetos Como é que nós vamos Levar para as escolas Como é que se conta A história desse município Olha o ícone desse município Como é que faz isso E as vezes fica só no papel E do papel não sai E muitas vezes A gente não consegue aprender E vocês estão levando Para as escolas Essas que estão hoje Vão estar aqui sentados Um dia no lugar do Juarez Do Dr. Edson No meu Para contar O orgulho Que é ser natural Aqui da cidade de Machadinha É lindo isso É isso aí A gente tem um projeto Ligado ao CTG CTG José Mendes Que é Levar para as escolas Uma matéria Relacionada A tradicionalismo Ainda não tem Eu acho que o Rio Grande do Sul Acho não Tenho certeza Que o Rio Grande do Sul E todos os pampas Santa Catarina Paraná Deveria sim Ter dentro Da sua grade Pedagógica Uma matéria Falando da nossa Cultura e da nossa tradição Em Machadinho Vai ter Nós estamos trabalhando E vai ter E nós vamos trazer sim As crianças Para vivenciar Essa cultura Tão rica Doutor Edson Não valeu a pena Trilhar esse caminho Para hoje chegar E ter uma crise como essa Com certeza É uma semente Que Machadinho Já lançou a terra E felicito A administração municipal Não conheço o senhor prefeito Mas também O felicito E também o responsável Pela educação municipal Que Deu o sim A essa ideia Tão importante Já ventilada A rigor Eu já ouvi alguém Falar sobre isso Mas não vi ninguém Dizer que iria realmente Efetivar isso Então as ideias Não são metais Que se fundem Como diz o ditado Aquele Fato Elas precisam realmente Ser levadas a cabo Levarmos ao seu objetivo E Deus queira que Possamos ter Esse exemplo Colocado aqui No contexto escolar Das crianças No município E depois o estado Adira E possamos ter Aí como exemplo Ao país Não só da história Do Brasil Mas da história Do Rio Grande do Sul E desse movimento cultural Que engrandece A história Do Rio Grande do Sul E o caracteriza Como um estado Como dizia O Neide Bertucci Uma cultura Aquele que não sabe De onde vem Jamais saberá Onde chegar E passa realmente Por essa afirmação De valores Que é a tradição gaúcha E isso sendo ministrado Nas escolas É fundamental Porque aquilo que se aprende Lá nos bancos escolares É pra vida Realmente é pra vida O exemplo da Coca-Cola É maravilhoso E o exemplo Do chimarrão também É outro Com certeza Tu vai tomar mate Até o teu último dia Se assim Deus permitir Não vamos dizer Que não vamos tomar Coca-Cola Mas tome uma Por semana De vez em quando Quando quiser se dá Um certo prazer Mas não busque sempre Esse viés Prefiro o mate Todo dia Que a saúde está Para e passo Com ele É verdade E dizendo Economiza erva mate Deixa sem luz A tua casa Mas erva O chimarrão Tu faz Nem que vá Um quilo de erva Na cuia Com mais ou menos Esse porongo Porque é uma coisa Bem gaúcha E natural E natural Com certeza Meus amigos Olha só O programa de campeão Mas vai chegando Ao seu final Eu sei que tu Em casa Às vezes eu recebo As mensagens Mas já terminou Mas é que O nosso contexto também Não resta dúvida Esse momento Que o programa de campeão Uma vive E trouxe pra ti Ele é um momento Ímpar Ele quase É um programa Que se torna Quase um documentário Porque que você vai Analisar comigo agora Estou aqui ao lado De Edson Dutra O doutor Edson Dutra Também é história Do Rio Grande do Sul Em música Em cultura Juarez Tavares O primeiro patrão Do CTG José Mendes Na cidade de Machadinho Nos contou Nos relatou Nos convidou Para que você conheça Este lugar Que é especial De primeira Me deixou uma coisa Uma mensagem muito Importante aqui E eu sei que vai ser feita Que é mostrar Para o mundo Machadinho Através da educação Das crianças Da cidade de Machadinho Onde daqui a 10, 15, 20, 30 anos Eu vou estar aqui E as pessoas vão estar contando Essa história Porque Alguém algum dia Deu esse passo E Machadinho fez isso Está fazendo isso Com muita galhardia Nosso muito obrigado A você telespectador A você telespectador Que sabe que todos os fins de semana Eu sempre vou estar aqui Te esperando de mata e pronto Porque o programa gaúcho Ele merece esse respeito Quando chega na tua casa O melhor vídeo O melhor áudio Isso tudo faz parte Da equipe do programa De Campo e Alma Equipe esta que foi convidada Para estar aqui Neste galpão sagrado José Mendes Contando um pouco Da história É um pouco da história Serão quase 5 fins de semana Que Machadinho estará em vogue Aqui na televisão brasileira Contando tudo Merece Mereceria muito mais Tá Juarez Então fica aqui O nosso muito obrigado A ti A toda tua equipe A este complexo maravilhoso A você telespectador Que ficou até agora Aqui no programa Para entender um pouco mais Dessa história Linda história aqui de Machadinho Venha para cá Venha conhecer Você turista Che Que lugar maravilhoso Que é a cidade de Machadinho Eu não conhecia Fiquei muito feliz Quero voltar tantas vezes Quantas forem necessárias E que forem convidados E quando não for convidado Eu venho também Porque eu sou metido Eu venho de verdade Doutor Edson Mais uma vez Nosso muito obrigado Por abrilhantar esse momento Graça a pessoa Grilo Che Eu sei que vocês fazem parte Da nossa história também Então fico muito contente E agradecido Com toda a humildade Que me reserva Obrigado a vocês dois Que estão ladeando Grandes músicos aqui também Mas hoje Há de se respeitar Que nós temos aqui Um arechal da nossa música gaúcha O doutor Edson Dutra Uns já vão dizer Mas ele não tinha esse título Não, mas eu dei esse título Eu tenho Eu tenho essa autonomia Para dar esse título aí De marechal da nossa cultura brasileira Um acordeão especial Um toque incrível Vocês viram músicas Que vocês já conheciam Há tanto tempo E um toque todo diferenciado Que vem aí Do doutor Edson Doutor Edson Nosso muito obrigado Obrigado querido Que Deus permita Que possamos estar juntos Em muitas quarteadas Como essa Eu sei que o programa De Campo e Alma Permaneça por muitos Muitos anos Prestigiando a nossa cultura E que tenhamos aí Não só o apoio Dos patrocinadores Mas também De quem nos vê e ouve E que está sempre Ligado ao programa Vocês são a razão Do trabalho do Fábio Dos artistas Os telespectadores São nosso alvo principal E obrigado Por estarem conosco Também Nas jornadas Artísticas Que os serranos participam Estou aqui chorando Um pouco de emoção Por esse programa Eu ia falar Faz muito Em virtude do fogo de chão Que aquela costela Está me chamando ali Fábio Mostra um pouquinho Depois Um pouco é de fome Também O choro E aí uns dizem O que é isso Tu está fraco Não é saudade Do Rio Grande Doutor Edson É uma parada Então Para fechar as porteiras musicais Do programa De Campo e Alma Sabendo que Final de semana Como eu já te disse Eu vou estar aqui Te esperando de mate pronto Se o patrão velho Dos céus assim Me permitir Com vocês Edson Dutra Meu caro Pessoa Graças de pessoa Ré maior E Deus te ajude Marca Lindo Fica aqui nosso Muito obrigado Juarez Tavares Obrigado Grandemente Pela tua participação Um abraço Nasci com o dom De tocar e cantar As belezas do pago Que o Rio Grande tem Não sou dos melhores Não sou dos melhores E nem sou dos piores Com a gaita na mão Eu me defendo bem Nas minhas Nas minhas andanças Nas minhas andanças Nas minhas andanças Nas serras fronteiras Floreio Arrancheiro O choro Silvaneram O canto que toco E o toque que canta É a alma serrana Com cheiro de chão Esta música é de ser emocionante Que coisa linda Obrigado Obrigado Doutor Edson E a terra de cima De cima da serra E na capital Ideal encontrei Sou sempre o que eu era E sou o que sou Quem me incentivou O amigo aqui tem Eu quero abraçar Os colegas que tenho Do nada que eu venho Eles vieram também Aí, Tio! Eu quero abraçar Os colegas que tenho Do nada que eu venho Eles vieram também Eu peço a minha prenda Pra que me compreenda O tempo escasso Que tenho a dispor Por viver na estrada Do canto e canto Eu agradeço a Deus Por esse louvor E hoje em dia É uma alegria Tocar o que sei Sem crescer O temor É com igualdade Fazendo amizade Eu sou na verdade O serrano cantor É com igualdade Fazendo amizade Eu sou na verdade O serrano cantor Não tem inimigos Eu os meus amigos Comigo partilho O sucesso que faz Na força do braço Enfrento as leitadas E nas madrugadas O sucesso Do canto e canto E sempre sorrindo Entendo que é lindo Tocar para o povo E com ele cantar Em qualquer lugar De noite ou de dia Quem me prestigia A alegria voltar Em qualquer lugar De noite ou de dia Quem me prestigia A alegria voltar Em qualquer lugar De noite ou de dia Quem me prestigia A alegria voltar Em qualquer lugar Em qualquer lugar De noite ou de dia Quem me prestigia A alegria voltar Obrigado!